Está cansado de andar e não ir a lugar algum? Você nunca viu nada igual? Vai acontecer a maior campanha profética dos últimos tempos da Europa. Campanha Portas Abertas AD Londres 15 anos. Um evento que movimentará Londres, uma das capitais mais importantes do mundo. Prepare-se para 11 dias consecutivos e intensos na presença de Deus com muita unção. Cura, louvor, fé, milagres, quebras de maldição e revelações proféticas. Estarão ministrando da Inglaterra apóstolo Wesley Alves e pastora Van Nys Alves. Do Brasil, pastor André Silva, pastor Paulo César, pastor Elias Gomes, o profeta. E de Portugal, pastor Paulo Roberto, no louvor Cassiane. Recebe o ódio, recebe o som, recebe o retorno do seu coração. Recebe mais graça, recebe poder, recebe a virtude, pode receber. Vai, da cor, do grande general. Já ouço o barulho triunfal da comitiva do Deus mil. Entrando entre nós neste lugar. Com seus anjos para que venha. Ação dos louvores, Deus vai entrar. Jônia tem farinha. Esquece o que passou e comece a marchar. Se você tem promessa, ela se cumprirá. Deus vai instituir o que você perdeu. Crenha agora que o milagre já aconteceu. Deus não te chamou para ser um perdedor. E Ministério de Louvor da AD Londres. Campanha Portas Abertas AD Londres 15 anos. De 15 a 25 de outubro na AD Londres. Wesley Alves Ministries. 155 Ecton Lane Londres NW107NJ. Deus falará contigo através de nossos ungidos ministros e te abençoará. Você não pode perder. Maiores informações? Acesse nosso site www.adlondres.com Depois de passar por essas portas, sua vida nunca mais será a mesma. Acesse nosso site www.adlondres.com